Tomando café gostoso? O pente está em cima da mesa? Você está pitindo o cabelo? Tomando café? Nossa, o mundo está agitado hoje, hein? Vocês estão querendo fazer tudo de uma vez? Olha quem está lá fora! Olha a minha voz! Olha quem está lá fora, galera! Lá está meu cabelo! Fala, galera! Eu sou a Vanessa, mora no Japão e estou começando mais um vídeo aqui no meu canal. Sejam todos bem-vindos! O pessoal está tudo agitado aqui em casa. O único sossegado aqui é esse rapazinho aí, ó. Ó, caninho aí, caninho aí. Estou despreocupado da vida. Hoje eu tenho que ir no mercado, tenho que fazer mais algumas coisas na rua. Acompanhe um pouquinho do nosso dia aí. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí porque é de grátis, não paga nada. Tem alguém me cutucando aqui. Me cutucando aqui, está me cutucando. Ai, 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 ai. Não sou eu! Ai, ai, ai. Gata com o pente. Ai, 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 ai! Menina, só pega! Menina, só pega! Me larga! Me larga! Bom dia, amor! Bom dia, irmão! Olha a sua irmã aí, ó! Sua irmã! Fofuleixa! Fofoloxa! Você é o fofulhão! Você é o fofulhão! Tá quietinho aí, é? Tudo bem? Dormiu gostoso aí? Cinco da manhã de novo? Desse jeito você mata a mamãe Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Pode apertar Ai, que vontade de apertar esse menino Lavei a louça do café da manhã Dá uma higienizada aqui na copetinha do Zaque Ele sai do ar e vai fazendo umas caretinhas Olha que linda Parece mentira, né? Olha que bonita Tá bonita mesmo, né? Trouxemos vocês hoje no mercado diferente Não é não, papai? Olha a música grandona Olha aqui, ó A abelha Tem abelha e tem zangão, né? Zangão é esse aqui, ó Olha a cara dele de zangão Zangão é o preto Zaque, a gente tá no mercado diferente hoje, tá, Zaque? Tá bom? Tem cheetos, galera, olha Lame-aranha Nossa, será que esse aqui é aquele goco que eu gostava do Brasil? Eu adorava aquele de bolinha Não é, né? Mamãe, pipoca! Tem pipoca? Você gosta, né? Sim, eu quero pipoca Vai levar pipoca? Sim, eu vou levar pipoca É, né? Que já enjoou aquele de milho, né? Toda vez o mesmo, né? De milho, você escolhia? Sim Você vai querer alguma, amor? Você quer de milho também Gente, eu adorava salgadinho no Brasil Aqueles fofura Nossa, eu ainda gosto, hein? Mãe, batata! Batata tem em casa, filha Você não comeu a sua ainda Vou deixar a grande Não, é igual Mãe, por favor, aqui eu tô vendo Você já escolheu a pipoca, né? Mãe, eu não vou escolher a pipoca Vai deixar a pipoca, então? Sim, eu vou escolher Então tá bom É, a batata grande Ela quer a batata grande Que batata grande? Você quer qual? A vermelha? Ah, não A verde? Acho que não, acho que eu quero o azul O azul é de pimenta, olha a pimenta Então eu quero o verde O verde é do que, mano? Olha aí, melhor não falar Ah, tá, o verde pode Eu quero, amor Sem pimenta Ela não gosta Aqui tem cima é normal Aquele de cima é normal Ah, filha, tem dessa daqui, ó Essa daí, ó Tem essa daqui Essa daqui é normal É, essa daí Formal? Mas não gosta de cheiro das coisas Dependendo do cheiro ela não come Põe aqui, filha Ela não gosta Qual que você quer, meu irmão? Eu quero esse Mas eu acho que ela quer aquela só por causa da carinha É que é diferente aquela marca É, deixa, deixa, deixa É bom experimentar às vezes as coisas diferentes, né? É que ela compra daquela marca lá, da vermelha Essa daqui, ó Ela adora essa daqui Tá querendo diferente? Gente, às vezes vê na internet as crianças comendo e tal Deixa experimentar Tá olhando você porque você é bonita, filha Tá bonito, né? Tá tudo com a cara de fresquinho Porque hoje é dia de semana, então Fruta não vou pegar, amor, porque ainda tem melancia, tem abacaxi Eu vou, ó, amor, você não quer o melão? O melão? O japonês pega só pra levar de presente, né? Que que será que a Laís vai ganhar? Que que será? Põe no outro agora, olha lá Que 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 será? Que que será? Que que é isso? Docinho! Surpresinhas! Aqui no mercado, faz compra no mercado E eles dão uma fichinha pra criança pôr na máquina a moedinha e ganhar uma surpresinha Bom, galera, saindo aqui do mercado Comprei um outro café pra estar experimentando hoje Da... Pioneer Espresso, café Com leite também Tô experimentando tudo Meu Esse tem, não tem... Bem pouquinho açúcar e mais leite, esse daqui, gostoso Quer experimentar, amor? Ah, esse aqui parece café com leite É, mostra o seu lá, pessoal Você não gostou desse? Não, isso é ruim Esse é ruim Ah, esse aqui tem creme, amor Tem creme e mais leite Esse daí tem o que? Esse aqui tem nada O saquinho tá capotado aqui, ó Você vai parar e não recorre? Nossa, parece água É Falei, tô bem aguado Não comprem esse Deixa eu ver onde que eu coloquei minha nota aqui Faz tempo que eu não faço vídeo de mercado, né? Tem bastante gente nova chegando no canal Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei E quanto que deu, mais ou menos Pra vocês fazerem uma comparação aí Tem gente que tem curiosidade de saber os valores Eu mostro pra vocês e mostro o quanto deu Belezinha? Bem-vindo vocês que estão chegando Que estão me ajudando a crescer Que estão compartilhando meus vídeos Muito obrigada Amo vocês de coração Comenta aí de que lugar você tá falando Do Brasil, de outro país Pra mim ficar sabendo Bom galera, cheguei Enfim, estou em casa O saquinho tá aqui Todo caloroso Tá calor Vamos pôr o TT Tem TT, TT Não, o que? Também deixa a mamãe cavar o vídeo Não, mamãe vou pegar você Vamos tomar um banho gostoso Viu? Tá bom? Não para com esses pés Uma força nesses pés Ai que vontade de morder Essa perna carnuda Bom galera, enfim Eu gastei 11 mil ienes Passei em mercados diferentes Desculpa, eu não filmei pra vocês Porque eu fui bem rapidinho Porque o saquinho dormiu Aí o papai ficou com ele no carro Enquanto eu fui lá pegar as coisas Mas vou mostrar pra vocês agora Mas tem banana, cenoura Esse daqui é uma coisa que eu adoro Tempurá Eu achei congelado Nunca tinha achado congelado Gosto muito Comprei duas pizzas Comprei queijo Comprei couve-flor Dois pacotes de brócolis Morango Vage Cenoura Picadinha Eu tinha parado de comprar congelado Só que a Konzak tá muito sem tempo De fazer as coisas Então fica mais prático pra mim Até eu Sabe Desafogar um pouco Aí eu consigo comprar Sabe Sem ser congelado Comprei molho de tomate Dois molhos de tomate Comprei pão Batatinha lá Que ela esqueria Pudim Gelatina de uva Gelatina de laranja Chocolate Comprei mais chocolate aqui Com o papai Mais Esse daqui são temperos de salada Eu já gosto mais desse daqui Leite moça Nageto Comprei peixe Filé de peixe Adoro Peixe Carne moída Carne moída Frango Frango Opa Ai Ai Sai daí Sai daí Três peitos de frango Comprei mais coxinha de frango Comprei salgadinho aqui Cheetos Comprei macarrão Quatro pacotinhos de pipoca Ovo Suco de uva Chá Iorgute Refrigerante E leite Tudo isso aqui Por 11 mil ienes Comentei se vocês acharam caro Acharam barato Eu vou ainda Num outro mercado Não hoje Porque eu tava Saquinho dormiu Tá muito calor lá fora Pra ficar Sabe Descendo Abre a porta Fecha a porta Pra ficar trocando de mercado Mas eu vou comprar carne Num produto brasileiro Num outro supermercado brasileiro E quando eu for Eu levo vocês junto comigo E ai Acharam caro 11 mil Continua acompanhando Um pouquinho do meu dia Que eu vou fazer almoço Eu vou fazer bastante coisa ainda Tem que guardar tudo isso aqui Né Zaki Deixa a mamãe guardar primeiro Eu tenho uma cesta aqui Eu vou pegar as coisas da geladeira Eu vou colocar as coisas da geladeira aqui Eu já guardo tudo na geladeira Aqui pra guardar Olha lá Oi meu anjo Comenta ai Você tem a gaveta da guloseima na geladeira? Agora chocolate Essas coisas Tem que deixar tudo dentro da geladeira Porque senão derrete tudo E ai já viu Ó Ainda tem o kiwi aqui Por isso que eu não comprei fruto Eu adoro o kiwi Ela também tá gostando de kiwi Esse aqui Aqui é um saco Que você deixa na geladeira Quando você tá com dor de cabeça Pra esfriar Você coloca isso aqui Cola no pano E coloca na cabeça Tipo um gel Ok Ok Tá olhando pra cá Quer falar com o pessoal Quer Zaki Mostra seus cabelos cacheados pro pessoal Oi Tá limpinho? Tá cheiroso? Mãe Mãe Abre isso E você Tá limpinha? Mãe Vamos comer macarrão branco Que você gosta Por favor Ih tá tudo quebrado Então vem aqui na mesa Já tá pronto Mamãe fez macarrão branco Aqui com bacon Ao alho e óleo Fiz aqui um prato Só de gordura Aqui pra ficar bem gorda Já fez Pra ficar igual o Zaki Bem gordão E eu vou comer agora Galera Comentei o que vocês estão comendo Aí Que eu quero saber também Tá? Estão servidos? Gente Vou dividir aqui Que delícia Vou fazer macarrão branco Todo dia Você tem o cabelo Envoladinho Da mamãe Bonito Cadê o Zaki? Cadê? Cadê? Bá Cadê? 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 Mãe 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 Galera Eu vou ficando por aqui Deixa o like pra nós Um beijo Bye bye Fui Tchau 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 Tchau.